Mercado do Leite Em meio às oscilações do preço no setor lácteo e a sinalização de uma possível recuperação neste início de 2024, muitos estão perguntando, o preço do leite ao produtor está melhorando ou piorando? Em sua coluna no portal Milk Point, o especialista Marcelo Pereira de Carvalho disse assim, a resposta é, depende de como se analisa, mas como assim? Evidentemente, os preços nominais, sem correção da inflação, estão aumentando quando se analisa o histórico, mas isso não quer dizer que estão melhorando, porque os custos de produção também aumentam no tempo, é o efeito da inflação. A maneira de corrigir isso é usado, é usando, melhor dizendo, o indicador que representa a inflação no período. O problema é que há diferentes indicadores e dependendo de qual for usado, a conclusão vai ser diferente. Se usarmos o IPCA, que mede a inflação ao consumidor, fica claro que os preços estão melhorando, apesar dos altos e baixos, como o período a partir de meados de 2023 e que ainda persiste. Lá em 2008, por exemplo, os preços médios corrigidos pelo IPCA indicavam valores ao redor de R$ 1,50 por litro. CPEA indicou agora R$ 2,23 por litro para o leite de fevereiro de 2024. Mesmo na baixa, é melhor do que os do passado. Mas há um indicador ainda mais preciso, o próprio custo de produção do leite. Para isso, utilizamos o ICP Leite, da Embrapa Gato de Leite. E o que esse índice mostra? Mostra que o preço do leite, quando corrigido por esse índice, na realidade, não está aumentando, porque os custos de produção subiram mais que a inflação da economia, seja ela calculada pelo IPCA ou pelo IGPDI. Isso, aliás, faz sentido quando olhamos a realidade dos números. A produção não tem crescido nos últimos anos. Apesar de diversos aspectos gerarem baixo crescimento, certamente a atratividade da atividade é um deles. E dos mais importantes, seria mais difícil explicar a falta de crescimento se os preços tivessem sistematicamente subido, mais que os custos, como o IPCA. E, em menor grau, o IGPDI estariam, então, indicando. Do ano 2009 até 2017, os custos de produção subiram 24%, mais que o IPCA. Porém, de 2018 a 2023, esse aumento foi de quase 66%, principalmente pós-pandemia. É possível compensar o aumento de custos, tendo maior eficiência na propriedade rural, pelo menos até um certo ponto. Porém, analisando o Brasil como um todo, os custos subiram mais rapidamente que a eficiência. Ficamos caros antes de ficarmos bons. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus agradecer a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos vida após a morte do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, até o próximo encontro. Tchau, tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural